Música Mongo, você não devia ter jogado a Baby fora, sabia? Como não, Drongo? Ela é perigosa! Pode matar a gente! Pode pegar e esmagar todos os nossos ossos! E ela vale dois mil reais! O quê? Onde ela está? Vamos buscá-la, coitada! Aduide! Volte, Baby! Vamos te dar casa, comida e roupa lavada! Vamos colocar você junto de seus amigos! O Drongo vai fazer massagem nos seus pés! Ei! Você pode correr atrás do Mongo e tentar pegar ele! Ei! Jaca Torta! Corre, Drongo! Ganhamos dois mil reais, Mongo! Uhul! Eu acho! Uhul! Drongo! Estamos crescendo! E ganhando mais dinheiro agora! Com a Scrap Baby! Mas você fugiu dela, Mongo! Claro né! O que importa agora é que ela faz parte do nosso patrimônio! Ei! Vamos brincar antes dos clientes chegarem, Mongo! Vamos! Jaca Torta! Jaca Torta! Olha essa criançada bagunçando, Drongo! É tudo filho do Bobão Boy! Jaca Torta! O palhaço assustou eles! Vão ficar traumatizados pro resto da vida! Olha, Drongo! O ursinho help contra pizzas! Contra pizzas? Ele está de regime? Acho que sim! Jaca Torta! Ele perdeu! E agora parece que ele está em depressão! Tadinho! Parece que perdeu o sentido da vida! Jaca Torta! Olha, Drongo! Com tanto dinheiro que ganhamos, não fomos bobos! E colocamos grades nessa ventilação quebrada! Por quê, Mongo? Pros animatrônicos não entrarem, ué! Mas quem vai brincar com a gente agora? Não é hora de brincar, Drongo! É hora de trabalhar! Tá! Hã? Se deram mal! Não podem pegar a gente! Não podem pegar a gente! Lá 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 lá! Aduide! Só a Baby! Como assim, Drongo? Onde você guardou ela? Aqui! Embaixo da mesa! Jaca Torta! Ah! Aduide! Foge, Drongo! Fuge, Mongo! Uhul! Terminamos a tarefa! Vamos fugir pra casa, Drongo! Aduide! Eeeeee!